de segurança do povo da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos deputados e aos deputados que registrem o presenso de pós-habilitação. Presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Não está tendo... Vai entrar. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a 3ª fase da ordem, o dia e compreende a discussão, compreende o recebimento, a discussão e votação da comissão. Sobre a mesa, sobre a mesa, requerimentos de autoria deste deputado e do deputado João Leite. Considerando a sede de autoria deste deputado, deputado João Leite, eu passo a presença dos trabalhos ao deputado Antônio Jorge para a leitura dos requerimentos. A presidência devolve a palavra ao deputado Sérgio Rodrigues para a leitura dos requerimentos. O primeiro requerimento, deputado que eu subscrevo, requer de vossa excelência, os termos regimentais, seja pedido de providência para instauração imediata do procedimento investigativo pedido pelo promotor de justiça, Leonardo Duque Barbavela, com a finalidade de apurar um possível direcionamento no credenciamento e na contratação de empresas credenciadas para a vistoria de veículos, empresas operadoras de tecnologia da informação e empresas de controle de qualidade especializado, todas para a operação de vistoria e identificação veicular no Estado, com possível vazamento de informações do Decreto 47.368, de 6 de 2 de 2018, de Labra do Governador do Estado, haja vista que, antes mesmo da publicação do referido decreto, 52 sociedades empresárias já haviam sido constituídas para realizar atividade de inspeção veicular e já cumpriu as exigências do decreto que seria publicado, considerando as graves denúncias apresentadas a esta comissão durante reunião ordinária ocorrida em 17 de 4 de 2018. Também com o mesmo teor, seja encaminhada a chefia do Departamento de Trânsito de Belo Horizonte, o DETRAN, pedido de providência para instauração de imediata de inquérito policial com a finalidade de apurar possível direcionamento no credenciamento e na contratação de empresas credenciadas para a vistoria de veículos, empresas operadoras de tecnologia da informação e empresas de controle de qualidade especializada, todas para operação de vistoria e identificação veicular no Estado, com possível vazamento de informações do Decreto 47.368, de 6 de 2 de 2018, de Labra do Governador do Estado, haja vista que, antes mesmo da publicação do referido decreto, 52 sociedades empresárias já haviam sido constituídas para realizar a atividade de inspeção veicular e já cumpriam as exigências do decreto, que seriam publicadas considerando as graves denúncias apresentadas a esta comissão durante a sétima reunião ordinária ocorrida em 17 de 4 de 2018. Requer que sejam também encaminhadas tanto as notas taquigráficas da referida reunião. Outro requerimento, que seja encaminhada a chefia da superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para instauração imediata de inquérito policial com a finalidade de apurar, dentro da atribuição da Polícia Federal, um possível direcionamento do credenciamento e na contratação de empresas credenciadas para vistoria de veículos, empresas operadoras de tecnologia da informação, de controle de qualidade especializada, todas para operação de vistoria e identificação veicular no Estado, com possível vazamento de informações do Decreto 47.368, e 6 de 2 de 2018, de lábio do Governador do Estado, haja vista que antes mesmo da publicação do referido decreto, 52 empresas já haviam sido constituídas para realizar atividade de inspeção veicular e já cumpriu as exigências do decreto que seria publicado, considerando as graves denúncias apresentadas a esta reunião. Ressalte-se que a sociedade empresária Imini, Sistema de Soluções EIRELI, cujo CNPJ consta em anexo, que funciona na Avenida Barão de Melo, 4386, Sala 405, Bairro de Estoril, Belo Horizonte, possui endereços diversos nos registros da Receita Federal do Brasil. E tem como onda sócia a senhora Daniela Cristiane Nunes Sobral, que foi investigada na Operação Espectro, realizada pela Polícia Civil do Estado da Paraíba, que apurou um esquema fraudulente de vistorias veiculares do Estado da Paraíba e Rio Grande do Norte, que deu prejuízo aos cofres públicos, cerca de 5 milhões de reais, demonstrando que a repercussão das condutas criminosas relacionadas às fraudes em vistorias veiculares possui repercussão interestadual, motivo pelo qual, e também aqui encaminhamos nas notas o destaque gráfico, motivo pelo qual nós estamos pedindo o apoio da Polícia Federal. Vamos votar isso primeiro. Em discussão, os requerimentos, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão aprovados. Outro requerimento, assinado por mim, por deputado João Leite, seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça, pedir informações sobre o andamento das litigações de número, notícia de fato, número 002418004183, que tramita na 12ª e na 17ª Promotoria de Justiça, Promotoria Especializada do Juízo Criminal e do Patrimônio Público, respectivamente, conforme o documento em anexo, apresentado por Anderson Matheus, presidente da Associação Profissional dos Espaixantes Documentalistas de Minas Gerais. Requerimento meu e do deputado João Leite. Outro requerimento também de autoridade, deputado João Leite, que seja encaminhado à coordenação de administração de trânsito do Deputado de Artamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais, pedir informações sobre as respostas aos questionamentos realizados pelo Ministério Público por meio do ofício número 0242018-11-PJ da 11ª Promotoria de Justiça de Combate ao Crime Organizado. Haja visto que até a presente data não houve, não foram realizados os devidos e esclarecimentos conforme o documento em anexo apresentado por Anderson Matheus, presidente da Associação Profissional dos Espaixantes. Outro requerimento de autoridade de deputado João Leite. Os deputados que subscrevem requer de vossa excelência de rendimentos mentais seja encaminhado ao diretor do Departamento Estadual de Trânsito pedindo informações sobre as respostas aos questionamentos realizados pela Corregedoria da Polícia Civil por meio dos ofícios 46.170-ASJUR e 247.286, haja vista que até a presente data não foram realizados os devidos e esclarecimentos conforme o documento em anexo apresentado por Anderson Matheus, presidente da Associação Profissional dos Espaixantes e Documentalistas de Minas Gerais, a DESDOC. Esses são os requerimentos de minha autoria, deputado João Leite. Em votação, os requerimentos. Deputados concordam para a Emanecer como se encontram. Aprovado. Outro requerimento de autoridade de deputado seja encaminhado ao Corregedor da Polícia Militar de Estado de Minas Gerais pedindo informações sobre a tramitação de processo administrativo disciplinar e inquérito policial militar instaurados em desfavor do Major PM Alexandre Dias Martins, preso durante a operação denominada Camaleão por suspeita de participação em organização dedicada à exploração de jogo de azar, jogo do bicho e caça-níquees. Conforme divulgado pela imprensa mineira, a organização é identificada como mil loterias, além de controlar centenas de postos de jogos nas cidades de Belo Horizonte, Betim e Garapé, e lucrar aproximadamente 200 mil reais por mês. Contava com a participação de agente público que repassava informações sigilosas sobre as atividades de repressão e atuava contra bandeiras concorrentes. Outro requerimento, deputado que subscreve e requer de vossa excelência seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater acerca da carga horária dos policiais militares do Estado de Minas Gerais, aqueles, especialmente aqueles que desempenham as funções na área do 11º Batalhão da Polícia Militar. Considerando que o Tenente Coronel PM Sérgio Renato da Silva editou o Memorando 3002, de 26 de janeiro de 2018, tal Memorando impõe uma carga de trabalho que não respeita as 12 horas de descanso para que o policial militar se recomponha, bem como contraria as resoluções editadas pelos comandantes-gerais da Polícia Militar, bem como a lei da carga horária, a Lei Complementar 127, de 2013. Peço à consultoria que complemente o requerimento nos termos deste autor. Outro requerimento, o deputado que subscreve e requer de vossa excelência pedir de providência para determinar a transferência do cabo 149532.4, cabo PM Felipe Alves dos Santos, ao Batalhão de Rondas Táticas Metropolitana, do Batalhão Rotam ou ao Batalhão de Político Choque, o BP Choque, considerando habilidades e interesses em compostos de respectivas unidades. O policial militar encontra-se lotado na 21ª Companhia do 34º BPM nessa capital. Estes são os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como se encontram, aprovados. Retorno. Retorno da presidência ao deputado Sérgio Rodrigues. Agradeço ao deputado Antônio Jorge. Com a palavra o deputado Carlos Pimenta. Senhor presidente, eu fiz questão de comparecer a essa reunião da Comissão de Segurança Pública para trazer dois problemas sérios e pedir providências através dos requerimentos que nós estaremos oficializando após o recebimento por vossa excelência e, se possível, colocá-los em votação nessa reunião. Primeiro deles, presidente, em Montes Claros tem um bairro chamado Major Prats, e nesse bairro Major Prats existe uma companhia da Polícia Militar. É um bairro grande e essa companhia da Polícia Militar atende cerca de 30 mil pessoas. Um bairro grande, com os bairros e com os vizinhos, dá mais ou menos 30 mil pessoas atendidas por essa companhia. E a Polícia Militar de Minas Gerais resolveu fechar essa companhia depois de 40 anos que ela está presente no bairro Major Prats. Então, eu pediria à assessoria da comissão que pudesse anotar e oficializar esse requerimento, solicitando de vossa excelência... Presidente, solicitando de vossa excelência que encaminhe o ofício ao comando maior da Polícia Militar, solicitando que não feche essa companhia independente que existe no bairro Major Prats, sem muitos claros. Só o ofício. Se fosse só o ofício, elas não fecharam. Qual outra providência que a gente podia tomar? Tem essa culpa de bater aqui e chamar lá o comandante? Sim, mas vamos primeiro tentar encaminhar esse ofício e, não tendo resposta, a gente realiza a audiência pública, para não fechar a companhia da Polícia Militar no bairro Major Prats, sem muitos claros. O segundo requerimento, presidente... Primeiro requerimento em votação. Os senhores deputados com a própria permanência como se encontra. Aprovado o requerimento do deputado Carlos Pimenta, que solicita o encaminhamento de ofício ao comandante-geral da Polícia Militar, para que não permita o fechamento da companhia, conforme aqui relatado por ele. Solicita a consultoria, que subscreva, que materialize o requerimento de autoria do deputado Carlos Pimenta, já aprovado. O senhores tem a palavra. Muito obrigado. E o segundo requerimento, presidente, é que eu não entendi. Esse requerimento, primeiro, eu queria até entender o que aconteceu com a cidade de Coração de Jesus. Há poucos dias atrás, o governo do Estado foi e inaugurou o presídio de Coração de Jesus, com os agentes penitenciários ligados à SUAP, inaugurou. E agora fechou. Depois de 30, 40 dias que inaugurou o presídio de Coração de Jesus, a informação que me chega é que foi fechada, foi determinada a ordem de fechamento do presídio de Coração de Jesus. Não é só Coração de Jesus, é a micro região de Coração de Jesus, porque atende Coração de Jesus, São João do Alagoas, São João do Pacuí, enfim, toda aquela micro região. Também eu gostaria de pedir informações ao governo do Estado o porquê que foi fechado o presídio, a cadeia pública de Coração de Jesus, sendo que ela foi reformada e foi repassada para a administração da secretaria, do SUAP. Então, pediria a V. Exª informações e, num segundo momento, pediria a manutenção desse presídio, dessa cadeia, que foi inaugurada e que foi fechada. Imagina, faz brincadeira o trem disso, né? Vai lá, inaugura, faz festa, solta foguete, para que pudesse entender. E agora depois foi fechada, um mês depois foi fechada. Então, é a indignação desse deputado e de toda a comunidade de Coração de Jesus das cidades vizinhas. Deputado Cássio Pimenta, acho que nem psiquiatra, que está ao nosso lado aqui, o nosso ilustre colega, competente deputado Antônio Jorge, acho que nem ele dá conta de explicar o que passa na cabeça do desgoverno do Fernando Pimentel aqui em Minas Gerais. Vossa excelência já fez a leitura do requerimento, nos termos aqui verbalizado, peço à consultoria que materialize o requerimento do deputado Cássio Pimenta. Em votação, os senhores deputados com a prova permaneçam com cinco anos. Aprovado o requerimento do deputado Cássio Pimenta, que solicita as informações, conforme aqui já relatado. Passa a palavra ao deputado Antônio Jorge. Presidente Carlos Pimenta, eu também faço uso da palavra para requerer essa comissão, diligência, aprovação, para uma medida que, dado o caos que encontramos em Minas Gerais, é uma medida até pequena, mas de extrema relevância para uma comunidade que tem sentidos impactos do crescimento da insegurança, de roubos, que é o distrito de Conceição de Betipoca no município de Lima Duarte. É um município que eu tenho muito apreço, que eu sou majoritário, e esse distrito em questão, ele é o distrito-sede da portaria do Parque Estadual de Betipoca, que é o nosso parque mais visitado em Minas Gerais. Não raro, temos a fluxo de pessoas nesse distrito, deputado João Leite, que supera em duas, três vezes a população local. E o que existia? Até pouco tempo atrás, diria até dois ou três anos atrás, existia ali policiamento, permanente e principalmente reforçado nos finais de semana e feriados. Há um posto policial, que a comunidade se cotizou, reformou, até assumindo o papel que deveria ser do Estado, e isso hoje está às moscas. E apesar das nossas diligências, junto à RISP de Juiz de Fora, e reconhecendo os limites também do comandante em Juiz de Fora, o fato é que todos têm se somado, prefeito, comunidade, associação de moradores, mas nós não encontramos solução. Agora nós teremos um feriado mais uma vez. Mais uma vez teremos a fluxo de pessoas, risco de uso de substâncias proibidas, bagunça no meio da rua, e principalmente roubos, assaltos. Então, nós estamos exigindo aqui uma posição do governo do Estado, exigindo, através dessa diligente comissão da presidência de V. Exª, pedidos de providências imediatos, até porque é uma questão muito diminuta, dado todos os desafios que nós temos, que é restabelecer de forma imediata o policiamento permanente no distrito de Conceição de Betipoca. Em votação, o requerimento do deputado Antônio Jorge. Eu queria apenas contribuir com a fala, deputado Antônio Jorge, enquanto V. Exª descrevi aqui, eu tive a oportunidade também de conhecer lá o Parque Estadual do Ibitipoca, um lugar maravilhoso, lindo, de uma beleza natural exuberante. Cheguei a conhecer, inclusive, naquela caminhada de 7,5 km de subida, Íngreme, a janela do céu. Portanto, um lugar belíssimo e que deve ser preservado. Inclusive, o nosso servidor aqui da casa, o Fernando, também é frequentador lá, e a gente sabe que o lugar precisa dessa atenção. Então, eu queria colocar aqui, em votação, o requerimento, o deputado Antônio Jorge, solicitando a consultoria que materialize o requerimento aqui já nominado, ou, pelo menos, já verbalizado. Em votação, o requerimento, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovar. Vou passar a palavra, passar a presidência do trabalho, o deputado Antônio Jorge, vou também apresentar o requerimento aqui, verbalmente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Nós aprovamos ontem um requerimento, deputado Dalmo Ribeiro, para trazer aqui a questão dos concepitos, fazer um debate. O requerimento é muito oportuno, e eu queria fazer um requerimento apenas para complementar o requerimento, deputado Dalmo Ribeiro, já está aprovado. Recentemente, nós tivemos uma denúncia onde o o pessoal da cidade de Ituiutaba traz uma denúncia aqui gravíssima em relação à situação da segurança pública no município de Ituiutaba. E Ituiutaba está assim, não é diferente dos outros lugares. Então, o requerimento que eu apresento, ele tem o seguinte teor. O deputado que eu subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada da audiência pública para discutir amplamente a participação dos concepitos na questão da segurança pública, principalmente o esforço, deputado João Leite, que eles fazem para arrecadar recursos para o Estado, financiando muitas vezes o material de escritório, o material de limpeza, a gasolina, a reforma de viaturas, a compra de equipamentos para os destacamentos da Polícia Militar, pelotões, companhias e também da Polícia Civil. Então, o requerimento, deputado Antônio Jorge, eu vou passar aqui o áudio, vossa excelência, vai entender a dimensão dessa preocupação, porque aqui não foram policiais que trouxeram a denúncia, foram os próprios cidadãos da cidade de Ituiutaba, que é gravíssima a situação. E eu acho que é um recado que precisa ser dado ao governador Fernando Pimentel. Façam a gentileza de compartilhar este vídeo para que chegue ao conhecimento do governador senhor Fernando Pimentel. Nós estamos aqui em Ituiutaba, Pontal do Triângulo Mineiro, onde o senhor governador esteve aqui fazendo um monte de promessas para todo o povo ituiutabano. Agora, o que não dá para suportar é a covardia que o senhor está fazendo com a segurança pública. Ao meu lado, o presidente do Concep Setor Oeste, Manuel. Manuel, o que está acontecendo? Boa tarde, ouvintes da Interativa Notícia. Boa tarde, Anderson Rodrigues. É uma vergonha, né? Eu representando um conceito do Setor Oeste, um conceito que abrange 30% desse município, uma população de 40 mil pessoas ter que vir aqui, senhor governador, gravar um vídeo para chamar a atenção do senhor. O senhor primeiro cortou o pagamento dos militares em três vezes. Agora, por sua vez, sacrifica os professores. E agora, senhor governador, o senhor dá 15 litros de combustível, senhor governador, para cada viatura fazer um turno. Os senhores, senhores de Pontal do Triângulo Mineiro, do Estado de Minas, você é vergonhoso, senhor governador. E tu e o Taba, eu, como representante da sociedade organizada que é o Concep, o Anderson, quero aqui de antemão agradecer a Interativa por essa mais oportunidade que nos deram. É uma vergonha. 15 litros de combustível, senhor governador, para o militar trabalhar um turno. Só pode abastecer, Anderson, no segundo turno, 15 litros. Como é que trabalhou a viatura para atender a comunidade? Não, e outra coisa, por que que aqui para Itu e o Taba e a nossa região, 54º Batalhão de Polícia Militar, vem viatura velha, enquanto que em Belo Horizonte tem viaturas novas aí no pátio? Se explique, senhor governador. É, senhor governador, eu gostaria que o senhor se explicasse mesmo que já estamos sabendo que o pátio da administração do senhor aí está lotado de viaturas delas e enquanto em Itu e o Taba não temos dinheiro, senhor governador, para arrumar viaturas uma vez que não adianta ficar arrumando viaturas velhas. As viaturas velhas vai ter mais gasto de combustível, vai ter mais gasto com a população e não vai atender a comunidade. Viaturas com pneus careca, viatura com problema de motor, com menos óleo lubrificante, e mais combustível. É mais gasto para o senhor, senhor governador. É mais gasto para o estado, é mais gasto para o contribuinte de Itu e o Taba Pontal do Triângulo Mineiro e o estado de Minas Gerais. O recado foi dado, espero que o senhor responda, mas mais que resposta, que resolva essa situação, porque nós Itu e o Tabanos e mineiros, sobretudo, não suportamos mais tanta covardia desse governo desastroso. Senhor governador, Itu e o Taba Pontal do Triângulo Mineiro existe, viu? E aqui está um representante legal da sociedade organizada que chama Conselho Comunitário de Segurança Preventiva, Conselho Setor Oeste, do qual eu tenho orgulho de fazer parte e defendo os militares do estado de Minas de um idete, não só a polícia militar, mas como a polícia civil e o corpo de bombeiros também. Estamos solidários com as sociedades do governador. É uma vergonha que o senhor está fazendo. População do estado de Minas não merece isso. Belo Horizonte, acorda, rádio Itatiaia, rádio Interativa, vamos trabalhar junto nessa questão. A população do estado de Minas merece ser bem tratada, os militares merecem ser bem tratados, eles também são gente. Senhor governador, militar tem que ser valorizado, salário de militar tem que ser pago em dia. Isso é uma vergonha que o senhor está fazendo com os militares do estado de Minas. respeitam o povo, senhor governador. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Um grande abraço a todos, compartilhem para o máximo de pessoas, para que chegue ao conhecimento do senhor governador, eu tenho certeza que ele vai assistir esse vídeo. Grande abraço. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, eu tenho certeza, tenho certeza que os meus amigos de Belo Horizonte vão compartilhar esse vídeo com toda a rede que existe da mídia no Brasil inteiro. Deputado Antônio Jorge, Vossa Excelência, conforme percebe o deputado João Leite, o deputado Cássio Pimenta, todos aqui são deputados sérios, deputados trabalhadores, que é uma denúncia de um cidadão que está na ponta da linha. Não é mais do servidor público. O que o CONCEP faz? Os CONCEPs são organizações de direito privado, são conselhos comunitários que foram criados, a própria Polícia Militar impulsionou o crescimento deles, para que eles participem junto com o chefe de polícia local, o comandante de estacamento, o sargento, o tenente, o capitão, o major, para que ele, deputado João Leite, para que esse conselho formado por pessoas da sociedade, o dono da banca de revista, o dono da padaria, o advogado, o dentista, o dono do restaurante, venha participar, discutir e dar sugestões. Por isso que o nome é Conselho Comunitário, para que a Polícia Militar possa. Só que eles estão indo muito além. Eles estão servindo de canal arrecadatório. Só que aqui, o senhor Manuel, que é presidente do Concep Setor Oeste da cidade de Ituiutaba, não está aguentando mais quando vê tamanha falta de respeito do governo do Estado para com a população da cidade de Ituiutaba. Então, o requerimento que a gente pede, não sei se foi aqui colocado nos termos desejados, é que seja realizada audiência pública, da Comissão de Segurança Pública, para debater amplamente a participação dos Concep na promoção da segurança pública, principalmente no esforço que eles realizam na arrecadação de recursos para aquisição de material de escritório, limpeza, manutenção de viaturas, das unidades da Polícia Militar, da Polícia Civil, mas de forma especial, conforme denúncia aqui apresentada pelo senhor Manuel, presidente do Concep Setor Oeste da cidade de Ituiutaba, onde ele traz aqui uma notícia, esse vídeo começou a circular ontem, em que o governo está destinando apenas 15 litros de gasolina para uma viatura no torno de serviço. Quem tem veículo sabe do que eu estou falando. O que vale 15 litros de gasolina para uma viatura da Polícia Militar rodar que roda 24 horas por dia? Óbvio que não. Óbvio que não tem condições de atender. Então, o que os comandantes do batalhão passam a fazer? E aí é um conhecimento que eu tenho da vivência prática. passa a determinar que eles fiquem em ponto base, parado. Ponto base é ponto estático, sem fazer o patrulhamento preventivo. Porque quando a viatura está circulando, ela está patrulhando, ela está fazendo aqui o policiamento preventivo. Se ela está fixa em um ponto, ela só atende aquele ponto. E aí passa a exigir. E aí o crime vai fazer o quê? E a violência vai crescer. Então, que seja acrescentado o requerimento, conforme denúncia trazida, através de vídeo, do senhor Manoel, presidente do Conselho de Segurança Pública, Concep, Setor Oeste, da cidade de Ituiutaba, bem como a destinação feita pelo governo, pelo atual governo, das rubricas de investimento e custeio para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e o sistema prisional no Estado de Minas Gerais. Porque aí sim, nós vamos trazer aqui a sociedade civil organizada, deputado Antônio Jorge, com a fala da sociedade mostrando o que está acontecendo no Estado de Minas Gerais. Porque eu já estou cansado, Antônio Jorge. Como vossa excelência, Carlos Pimenta, é mais afeita na área da saúde, vocês estão ficando calejados de fazer denúncia na área da saúde. Eu, deputado João Leite, estamos calejados de fazer denúncia na área da segurança. Então, é preciso que a população da minha agora venha para cá e venha fazer. Então, nesses termos, é o requerimento que eu peço às vossas excelências que submetam a votação. Em votação, requerimento, aqueles que aprovam o primeiro comissão contra o aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Agradeço ao deputado Antônio Jorge. Não, isso não, tem que completar lá. Agradeço ao deputado Antônio Jorge. Deputado João Leite, vossa excelência com a palavra, porque o senhor Manuel, o vossa excelência fala que tem que gritar alto, né? Então, o senhor Manuel na cidade de Ituiutaba, que está a 750 quilômetros de Belo Horizonte, eu conheço muita cidade, uma cidade bonita, uma cidade tranquila, né? E está lá no pontal do triângulo, está quase na divisa do estado de Goiás. É o sofrimento do povo de Minas Gerais. O cidadão participa do CONCEP, ele larga os seus afazeres para ajudar a polícia militar. E agora não está aguentando mais. 15 litros de gasolina. 15 litros. A denúncia não foi feita pelo deputado Sardino Rodrigo, foi feita pelo senhor Manel. Vossa excelência tem a palavra. Obrigado, deputado Sardino Rodrigues. Nós estamos diante do caos em Minas Gerais. Estivemos aqui há pouco tratando da questão da saúde e agora estamos tratando a questão da segurança pública. E hoje à tarde às 15h30 vamos tratar do aumento da energia elétrica em Belo Horizonte. O governo do estado, a CEMIG, pediu Anel um aumento de 22% na telefonia residencial e 35% na energia industrial. Então, é um peso sobre a população de Minas Gerais. População que já vem pagando energia cara, combustível caro e não vê ser atendido a seus direitos mais básicos, como o direito à saúde, direito à segurança, direito à educação. E esta questão do concepioeste de Ituiutaba é um escândalo. Essa denúncia é um escândalo. Nós conhecemos o triângulo e sabemos das grandes áreas a ser percorrida pela polícia militar. Tudo é longe no triângulo, tudo é distante. Como que a polícia militar do estado de Minas Gerais vai poder fazer uma segurança efetiva sem o mínimo? Coletes vencidos. E agora tem um mínimo de combustível que não dá para fazer a segurança da população. Eu queria reconhecer o papel fundamental dos concepios em Minas Gerais. No sábado mesmo, eu fui ao concepio de Cachoeira Escura, lá em Belo Oriente, onde é feito um trabalho impressionante com 300 crianças, deputado Sargento Rodrigues, e tem uma mudança já na questão da segurança. Lamentavelmente, no mesmo dia que visitamos, foram mortos quatro jovens na área da própria Cenibra, junto aos eucaliptos plantados, mas vemos como que o trabalho do concepio em Cachoeira Escura, mando um abraço para todos lá, está surtindo um grande efeito. É a população participando, mas, ao mesmo tempo, não recebe a Polícia Militar e não recebe também a população o apoio do Governo do Estado. Não apoio, é obrigação do Governo do Estado financiar a segurança pública. O que ouvimos aqui hoje é a penalização do servidor da Polícia Militar. Imagine, nós estamos ouvindo a tentativa do governo de encerrar uma companhia independente, estamos ouvindo o fechamento de uma unidade penal, uma penitenciária em coração de Jesus, como que se penaliza a Polícia Militar e a Polícia Civil? Eles prendem e não tem onde colocar este criminoso. E, agora, vemos também a polícia ser penalizada com a retirada de combustível para a polícia dar segurança para a população de Minas Gerais. Esse governo tem muito a responder para a população de Minas Gerais nas áreas mais fundamentais das políticas públicas, da responsabilidade do Governo do Estado. É lamentável esta comissão cumpre o trabalho, o papel que ela tem, denuncia, mostra, encaminha para o governo, mas não vemos soluções do governo do Estado para essa crise permanente em Minas Gerais. Enquanto isso, o governo está preocupado com outras coisas que a população de Minas Gerais não está preocupada. A população quer segurança, quer saúde, quer educação, quer geração de empregos. E esse governo, o governador, está viajando para visitar Lula, que está preso. Deputados do governo estão viajando para visitar Lula, que está preso. Na verdade, estão fazendo campanha extemporânea. Isso é campanha eleitoral. Eles querem impor à população mineira, à população brasileira o nome de Lula. Ficam repetindo esse nome o tempo todo. Isso se chama, deputado de advogado Sargento Rodrigues, eleição ou campanha extemporânea. Não é momento de campanha, mas eles estão levando o nome para uma campanha. Mas, pelo que nós sentimos, não acontecerá isso, porque a justiça foi muito firme nesta questão. Deputado João Leite, eu queria, antes de abordar esse assunto, muito bem lembrado por V. Exª, ontem eu recebi fotografia e um áudio da cidade de Passos. Estou vendo ali o André, que é ali de Passos, que criou uma oficina automotiva lá para ver se consegue. Foi demitido o governo Pimentel, era agente penitenciário, e agora está suando, sacrificando para ver se criava a ECV. Mas ele viu que ali que ele tomou pernada também. Deputado Sargento Rodrigues, interessante que ele foi mandado embora como agente penitenciário e agora estão fechando uma unidade porque falta agente penitenciário. Quem que entende esse governo? É, só não faltam cargos nas secretarias que eles criaram, os apadrinhados do PT e Minas Gerais. São sete secretarias criadas. Cargo comissionado, lá é festa. Mas não é carguinho de dois mil, três mil reais, não. Isso aí é cargo pequeno. É de cinco mil, dez mil, vinte mil reais. Quanto mais tempo carrega a bandeira do PT, aí eles aumentam, aí o salário é mais alto. Ah, eu tenho dez anos que sou petista, então, X valor. Tem vinte anos, X valor. É assim, lá o critério é isso. Mas Cidade de Paz, deputado João Leite, recebi um áudio ontem preocupado. A quadrilha que atuou lá naquele estouro de caças eletrônicos, explosões da própria agência, detonou, de tal forma a agência do Banco do Brasil que ela está interditada pela defesa civil. Interditada pela defesa civil. E é uma agência muito importante para a cidade de Passos. Porque praticamente todos os servidores públicos, estaduais e municipais, recebem por essa agência. Causou um transtorno gigantesco na cidade. Por quê? Porque falta segurança pública. Nós sabemos que as colunas estão aqui, eu recebi a foto, a foto está aqui. Minha assessora de imprensa, tem uma colega jornalista lá, deputado João Leite, que encaminhou a ela, olha aqui a foto, a foto está aqui, do buraco que fizeram na parede com as dinamites. E aqui, deputado João Leite, o áudio, que eu vou passar aqui para a vossa excelência compreender melhor, o áudio da denúncia, que eles falaram que eles ficaram sem a agência do Banco do Brasil na cidade de Passos. Isso é o desgoverno do PT. Isso é a lambança. Isso é aquilo que a gente chama de irresponsabilidade por parte de Fernando Pimentel do PT. Escuta o áudio, deputado João Leite. Boa noite, Alessandro Fontanelle. Boa noite, ouvintes da Indy. Nós falamos aqui da Avenida Arouca, em frente ao edifício satélite, onde está localizada a agência do Banco do Brasil, que foi alvo de ataque de bandidos juntamente com a agência da Caixa Econômica Federal na madrugada da última quarta-feira, dia 11 de abril. Hoje pela manhã, já havia sido emitido um laudo por engenheiros do Banco do Brasil informando de que a agência não teria condições de ser readerta até que passasse por uma grande vistoria e obras de reforma nas estruturas do prédio. Acontece que agora, no final da tarde, saiu uma decisão e o prédio inteiro está sendo interditado pela Defesa Civil, juntamente com o Entendimento com o Corpo de Bombeiros e também o CREA da Cidade de Passos. Ao todo, no edifício satélite, existem 120 salas comerciais. Destas, 80 salas comerciais estavam locadas entre consultórios de advocacia, consultórios médicos, consultórios de dentistas, enfim, várias profissões. As pessoas estão agora se mobilizando aqui na Avenida Arouca porque eles estão autorizados até às 20 horas desta terça-feira, dia 17, a retirar o que é essencial para o trabalho. Às 8 horas da noite o prédio será lacrado, seus acessos, ele estará interditado. Não foi informado quanto tempo vai levar essa interdição, mas, ao que tudo indica, essa obra pode durar meses. Isso porque a estrutura do edifício satélite com as explosões da última quarta-feira, dia 11 de abril, abalaram as colunas de sustentação do prédio, que agora precisará passar por uma obra de reforço. Isso pode, como disse, levar meses. O banco não informa o que será feito para amenizar o drama da população que é correntista do Banco do Brasil aqui na cidade, já que ficaram agora, ficamos, melhor dizendo, sem o Banco do Brasil, que é a agência que tem o maior número de clientes na cidade de Passos, juntamente com a Caixa Econômica Federal, que já está funcionando parcialmente e colocou uma unidade móvel na Praça Geral da Silva Maia para amenizar os transtornos à população. Amanhã, a partir das 11 horas da manhã no Jornal da Independência, eu volto com mais detalhes. Marcelo Augusto, direto da Avenida Arouca, no Centro de Passos para a Índia FM, a nossa rádio. Deputado João Leite, com a excelência, percebeu a gravidade da denúncia. Eu pediria ao doutor Matheus e à consultora Harmonia para que elaborassem o requerimento, solicitando a superintendência do Banco do Brasil, aqui em Minas Gerais, a imediata reforma dessa agência, considerando os graves prejuízos que a população está tendo. O próprio jornalista diz o seguinte, que ficamos, ele usa a seguinte palavra, ficamos ser o Banco do Brasil, ou seja, ele também é correntista, o próprio jornalista, ele deixa isso claro. para que a reforma seja feita imediata e, enquanto essa reforma não seja feita, que haja imediatamente um novo lugar para as instalações do Banco do Brasil na cidade de Passos. Porque é grave, deputado João Leite, muitas vezes as pessoas não podem calcular o que significa isso, principalmente para o servidor público que recebe através do Banco do Brasil. Então, você tem servidor municipal, estadual e federal que recebem pelo Banco do Brasil na cidade de Passos. Então, você que é cidadão na cidade de Passos, você que é trabalhador, a pessoa que está ajudando a contribuir com o crescimento desse município, nós aqui da Comissão de Segurança Pública estamos preocupados, vamos pedir aqui um requerimento para que seja encaminhado com a máxima urgência ao superintendente do Banco do Brasil aqui em Minas Gerais, solicitando a reforma e a providenciar providenciar a restauração dessa agência do Banco do Brasil imediatamente, considerando os graves prejuízos que trarão para a população e de forma especial para servidores públicos municipais, estaduais e federais, conforme aqui matéria veiculada pela equipe de jornalismo da cidade de Passos. Então, caso, no mesmo requerimento, caso não seja possível o conserto, a reforma devido às explosões por uma quadrilha de criminosos que praticaram diversas crimes na cidade de Passos na semana passada, que a superintendência do Banco do Brasil e Minas Gerais providencie o aluguel de uma outra sala, de uma outra loja imediatamente até que essa fique pronta, para que não haja prejuízo aos servidores. Lembrando, quando você relaciona com o banco, você está ali também na condição de consumidor. Então, você está também recebendo a prestação do serviço e se essa agência não está disponibilizando, o consumidor, de uma forma em geral, na cidade de Passos, está sendo prejudicado. Eu queria que a nossa consultoria elaborasse o requerimento e vamos tentar aprovar o mais rápido possível, deputado João Leite. Vossa Excelência trouxe aqui, deputado João Leite, uma denúncia gravíssima. Ontem eu estava ouvindo ali a cara de pau, que não tem outra palavra não, deputado João Leite, cara de pau do deputado Rogério Correia e deputado Paulo Guedes, falando de Lula o tempo todo, colocaram o nome e provocando, fazendo campanha extemporânea e eu vou oficiar o Ministério Público Eleitoral, procurador da República aqui em Minas Gerais Eleitoral, vou oficiar e vou falar que a Assembleia está patrocinando a prática de crime eleitoral para que a mesa da Assembleia retire esses nomes, fazer propaganda para o Lula extemporaneamente. Lula é bandido, Lula está preso, está condenado, Lula já perpassou por duas instâncias, foi condenado em primeira instância, por nove anos e um mês pelo juiz Sérgio Moro, juiz Sérgio Moro. Ontem eu ouvi o deputado Rogério Corrêa dizer, ele quase chamou o juiz Sérgio Moro de bandido e o Lula de juiz. Tamanha foi a inversão, Tamanha é o que mais me preocupa, deputado João Leite. Porque quando eles provocaram a mim, citou o seu nome, citou o deputado, vários deputados, dizendo que por que que os deputados da oposição não põem o nome do Aécio, do Anastasia, eu vou dizer para o Rogério Corrêa, para o Cristiano Silveira, para Paulo Guedes, fizeram a provocação. Sabe por que que nós não colocamos o nome? Porque nós respeitamos o devido processo legal. E o devido processo legal é esperar, deputado João Leite, a justiça se manifestar, seja em primeira instância, segunda instância, é a justiça. Não o que eles fazem. Lula, bandido, condenado, em primeira instância, segunda instância, levou diversos habeas corpus ao STJ, ao STF, todos foram negados. Lula, só tem um remédio para ele, é cadeia, cadeia. Agora, infelizmente, infelizmente, a ideologia partidária cega os petistas. Petista não pertence a partido, pertence a uma seita. Quem disse isso foi ao próprio Palocci, que foi membro do PT durante 30 anos. Petista não pertence a partido, por isso que eles ficam completamente cegos. Lula é um criminoso, está cumprindo pena conforme o devido processo legal, existe, porque a lei é para todos. Agora, o mais engraçado, que eles chamaram o STF de golpista o tempo todo. STF é golpista? Golpista. Ontem, na hora que o STF acata a denúncia contra o senador Aécio Neves, ninguém falou que o STF era golpista. Ninguém. É impressionante, impressionante, a cegueira dos petistas. Petista não pertence a partido, petista pertence a seita. Rogério Correia, Paulo Guedes, Cristiano Silveira, larga a cegueira e a viseira ideológica de lado e entenda, Lula é criminoso, condenado em primeira instância, condenado em segunda instância, está cumprindo pena e lá é o lugar dele. E olha que esse foi apenas um dos processos. Ainda tem mais cinco para serem julgados. Esse moço vai ficar um bom período na cadeia. Apenas nessa condenação, segundo a lei de execução penal, a 7.210, barra 84, lei de execução penal, a LEP, ele terá que cumprir apenas por essa condenação de 12 anos e um mês, um mínimo, um sexto da pena, no mínimo, para ter progressão de regime. E um sexto da pena é no mínimo dois anos de cadeia, trancado no xilindró. Lula é criminoso como qualquer outro e tem que cumprir pena. Infelizmente, a cegueira ideológica. E o deputado Rogério Correia é de uma irresponsabilidade tamanha, tamanha, que eu alertei, deputado, o senhor é primeiro secretário dessa casa. Há diversas correspondências para ser lida em plenário, mas ele simplesmente foi lá e pediu encerramento de plano, esquecendo dele da função que ele exerce na mesa como primeiro secretário. Irresponsável. Um primeiro secretário irresponsável. A mesa está cheia de correspondência para ser lida e para fazer o andamento das correspondências. Simplesmente ignorou. mas a viseira ideológica, viseira ideológica desses petistas cegam eles totalmente. A viseira ideológica cega tanto para a direita como para a esquerda. Ela cega em qualquer lugar. Agora, aqui na casa, deputado João Leite, colocaram o nome lá, Lula, estão praticando crime eleitoral, não estão? Estão desrespeitando a lei eleitoral. Vou fazer a representação. Deputado Rogério Correia, todos do PT, todos, que colocaram Lula no nome, eu estou indo na Justiça Eleitoral, no Procurador da República Eleitoral, dizendo que a Assembleia, o Poder Legislativo, está desrespeitando a lei eleitoral, promovendo campanha extemporânea para Lula antes da hora. Então, já fico sabendo, o seu primeiro secretário e o presidente da Assembleia. Estarei provocando formalmente o Ministério Público Eleitoral para que ele possa se manifestar. Uma coisa é o deputado ir na tribuna falar o que ele bem entender, por causa da imunidade material e formal que ele tenha. Outra coisa, outra coisa é o deputado escrever o nome do painel. O painel da Assembleia não pode ser usado para a prática de crime eleitoral como está sendo feito aqui pelos deputados petistas. Infelizmente, essa é a realidade que está colocada a deputada João Leite. Mas nós iremos à justiça. Vamos à justiça, deputado João Leite, para que ele realmente possa responder certamente o PT, os deputados do PT vão ter que se manifestar. E também o presidente dessa casa. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos. de novo. De novo? Obrigado. 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 Estão reabertos nossos trabalhos na Comissão de Segurança Pública? Eu queria aproveitar aqui os trabalhos da Comissão. A Comissão de Segurança Pública, deputado João Leite, é a Comissão de Segurança Pública que combate ao crime organizado. É bom lembrar disso, em que pese o nome só está Comissão de Segurança Pública, é a Comissão de Segurança Pública que combate ao crime organizado, da mesma forma que é lá na Câmara dos Deputados. Estou aqui com a notícia, o senhor André Neves dos Santos, ex-agente penitenciário, veio agradecer aqui enormemente a questão, em nome da população de Passos, pelo apoio, deputado João Leite, que estamos dando aí, em relação à questão da agência do Banco do Brasil. E ele veio aqui de público pedir para que eu faça a leitura, parabenizar o trabalho incansável da Polícia Militar na cidade de Passos durante os assaltos e estouros de caixa eletrônica e agência bancária. Estou agradecendo aqui de público, o senhor André Neves dos Santos, que é ex-agente penitenciário da Idade Passos, parabeniza a atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil naquele município, em que pese todas as dificuldades impostas pelo Governo do Estado, seja na questão de efetivo, logística, a Polícia Militar deu essa resposta. A Polícia Militar e a Polícia Civil anunciando que foi procurado pela delegada, a delegada já prestou depoimento, disse que o ex-secretário da Casa Civil, o deputado federal Odair Cunha, chamou essa delegada de polícia e teve uma reunião ela e o vereador Elton Magalhães, que recebeu informações privilegiadas das investigações que estavam sendo feitas em desfavor do vereador Elton Magalhães, e que o próprio secretário da Casa Civil, o deputado federal Odair Cunha, ainda enquanto secretário da Casa Civil, teria dito para a delegada de polícia, olha, faça tudo que o vereador Elton Magalhães pedir nesta investigação. É uma denúncia gravíssima que nós estamos aqui recebendo através do MGTV, de passagem, não foi tirada aqui de uma notícia, nós recebemos informação de um jornalista que nos ligou aqui agora, que acabou de ser noticiado no MGTV uma denúncia gravíssima contra, agora, né, anunciada por um promotor de justiça de combate ao patrimônio público, defesa do patrimônio público, em que o secretário, o ex-secretário da Casa Civil, Odair Cunha, teria chamado essa delegada de polícia responsável pelo inquérito policial e colocado ela diante do vereador Elton Magalhães, que está sendo procurado nesse momento para ser preso, né, por ordem da justiça. Esse MGTV passou agora, né, a denúncia foi encaminhada à Procuradoria Geral de Justiça para a doutora Raquel Doge, né, considerando a prerrogativa de furo que tem o deputado federal. Uma vergonha, uma vergonha a situação desse governo aqui em Minas Gerais. Pô, os senhores aqui, ó, os senhores estão aqui, ó, todos vocês, mais R$ 159,00, uma bitributação. O cidadão já paga R$ 159,00 pelo licenciamento e vistoria do seu veículo. E ontem nós fizemos uma denúncia gravíssima na Comissão de Segurança Pública. Agora vão pagar mais R$ 159,00. E o pior, através de decreto. Deputado João Leite, nós sabemos de onde saiu esse decreto. Nós sabemos onde que ele começou. E nós sabemos onde, a quem ele vai bater no primeiro escalão do governo de Fernando Pimentel. O deputado João Leite nos lembra que bem, hoje, a audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor, onde será debatido o aumento da conta de energia elétrica. É só notícia boa para o cidadão. Os nossos câmeras que estão nos auxiliando aqui, assim, não sabem como é que faz com tanta notícia boa. Hoje, nós faremos uma audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor, onde será debatido a proposta de aumento da energia elétrica. Para o consumidor residencial, 22% na alíquota do ICMS da energia elétrica. E para a indústria, o comércio e o serviço, 35%. É o governo, a sanha arrecadatória do governo do PT. E isso, depois de dizer no debate, que não aumentaria as contas de energia elétrica. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados. E do povo presente, determina a lavatura da ata e encerra os nomes.